Olá pessoal, após a convivência em A Fazenda 14, Bárbara Borges e Irmã Malfitano ficam juntos fora do reality show e assumem o romance. Após a vinheta, vamos comentar! Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like, que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. Para quem estava na torcida para o casal Bárbara Borges e Irmã Malfitano acontecer, podem comemorar muito. A atriz de 43 anos está apaixonada. Depois de passar 3 meses convivendo em A Fazenda 14 com um amigo e ator Irmã Malfitano de 41 anos, decidiram engatar um namoro. No início de 2023, os dois surgiram juntos em fotos do Réveillon e até trocaram um beijo apaixonado. O casal já havia sido flagrado na semana anterior aos beijos. Nas fotos, os dois posaram abraçados e no maior clima de romance. Na legenda, ela declarou Fãs e amigos do casal se derreteram nos comentários. Aí sim, estávamos esperando este momento, declarou Drica Marinho, esposa de André Marinho. Eu sabia, disse Moranguinho. Ah, fiquei tão feliz, assumiu Tiziane Pinheiro. E aí pessoal, gostaram do novo casal? Que eles aproveitem muito o presente que o futuro a Deus pertence. Logo volto com mais um vídeo para comentar. Este foi mais um Plantão Comentei. E agora, espero que vocês comentem bastante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações. Deixem o like e até o próximo vídeo. Um carinho da Jana, tchau!